forma, né, que há muito tempo é estudada, que é a forma de comunicação, como as pessoas conversam, como as pessoas trocam ideias, como as pessoas podem, evidentemente, influenciar para o bem e para o mal, quem está ouvindo, né, aquela mensagem, aquela informação, aquela música, enfim, vai saber. E, recentemente, a gente tem acompanhado, né, uma situação que envolve as redes sociais, que têm ganhado força nessa forma de comunicação e as mensagens que são passadas por elas, né, a gente já falou sobre isso aqui na Band News FM, muitas informações, muitas vídeos, mensagens das redes sociais acabam, evidentemente, provocando coisas boas e outras nem tão boas assim. Aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte, por exemplo, está investigando, investigando não, está analisando a possibilidade de mudança de uma lei, porque foram transmitidas pelas redes sociais vídeos do Estado Islâmico e depois outras pessoas acabaram, enfim, caindo nessa lorota, né, e promovendo atentados pelo mundo. Então, essa situação é uma situação real e essas redes sociais podem passar a ser punidas por causa disso, né. Então, a comunicação mudou no nosso mundo atual e algum controle precisa ser feito. O que a gente tem visto nos últimos tempos também é que a comunicação por essas redes, né, muitas vezes acaba entrando no âmbito da política. A gente já viu, não só aqui nos Estados Unidos, como também no Brasil, políticos usando as redes sociais para se promover. Muitos conseguem, evidentemente, votos em cima disso, conseguem ali manifestar os seus pensamentos, algumas pessoas acreditam naquilo, acham que é aquilo mesmo, vão lá e votam na pessoa. Só que, muitas vezes, esse tipo de utilização dessas redes, né, acaba trazendo consequências graves, né. Basta ver o que aconteceu aqui com a invasão do Capitólio, quando cinco pessoas morreram, depois que, por meio das redes, né, o pessoal acabou se comunicando, organizando ali um movimento que tentava manter o ex-presidente Donald Trump no poder. E agora, o ex-presidente, que parece ser o principal exponente, né, dessa nova realidade de comunicação, usou também as redes sociais ao final de semana para dizer que seria preso hoje aqui em Nova Iorque. Conclamou os seus apoiadores a se manifestarem, a realizarem atos aqui na cidade. Não há nenhum indicativo de que Trump vai ser preso hoje, né. É um caso dos muitos em que ele está sendo investigado, envolvendo uma denúncia feita na campanha anterior, que ele acabou vencendo contra Hillary Clinton, de que ele teria pago 130 mil dólares para uma atriz pornô, a Storm Daniels, calar a boca. Os dois teriam tido um caso extra-conjugal e tal, e o Trump teria usado grana de campanha, arrumou recibo lá para justificar o pagamento de 130 mil dólares para a Storm Daniels. Tudo isso está sendo investigado e Trump pode ser, sim, indiciado. Aliás, é provável que ele seja indiciado por esse crime. Mas daí, a dizer que ele vai ser preso é uma outra história. Mas isso acontece. O Trump sabe como ninguém usar essas redes, né. A comunicação dele é uma comunicação muito eficiente, que bate ali exatamente naquele público que admira, que tem uma relação com ele de um líder e tal. Então, hoje estão sendo previstas manifestações, não só aqui em Nova Iorque, mas também em Washington, na região onde ele mora, na Flórida e tudo mais. É um nome, né, que os especialistas dão aí, Dog Whistle, o apito de cachorro, né. Dá ali uma palavra de ordem nas redes sociais e todos os seguidores, o secto de Trump, vai atrás para tentar, de alguma forma, salvar o seu líder, né. Então, não há nenhum indicativo de que Trump será preso hoje. Aliás, nessa semana, enfim, ele pode ser preso, sei lá eu, lá na frente, tem tantas investigações contra ele, tem essa história da atriz pornô, tem a história dos documentos secretos, confidenciais, que foram levados da Casa Branca, tem a história da própria invasão ao Capitólio, né, em que ele teria coordenado todo aquele movimento. Mas o fato é, Roberta, que ele consegue, por meio dessas redes e por uma tática, né, que muitos estudiosos dizem que é uma tática bem-sucedida, mobilizar multidões. Hoje, todos os canais de TV aqui nos Estados Unidos estão falando sobre Donald Trump, um personagem que ficou marcado na história americana, presidente do país, acabou não sendo reeleito, brigou ali até os últimos minutos para continuar na Casa Branca, não continuou na Casa Branca e disse que quer voltar agora nas próximas eleições. E muita gente fala que se ele for preso, aí sim ele teria ainda mais capital para conseguir esse retorno ao Washington. Na prática, não tem absolutamente nada de real até agora, a não ser, mais uma vez, Donald Trump mostrando que tem enorme poder de convencer massas, multidões e angariar pessoas que estão ali prontas para defendê-lo, inclusive com um grande público no Brasil, que admira o trabalho, a vida, a história do ex-presidente americano, que sim, pode ser preso. Mas nada indica que isso vai acontecer hoje, viu, Roberta?